Vixi Família, chegado o momento, energia positiva, todo mundo Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto Vai morrer, e 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 vai morrer, vai morrer Eu já chego e eu falo a verdade Só para fazer rima com muita sagacidade Eu provo que eu boto sempre mais capacidade E hoje eu te espanco bem na sua cidade Vacilão, aqui cê vai cair Mas relaxa que eu te ensino o que é CMC Porque isso que eu faço aqui é só levado Eu faço rima com conteúdo e cê faz piada Diferença, cê é prepotência Só que você batalha comigo, cê esquece da consequência Esqueceu a consequência, né seu vacilão Consequência comigo é hoje beijar esse chão Mas mesmo sendo sagrado, cê pode pá Cê não honra nem os pombos Que vem aqui nessa porra cagar Tem resposta do outro lado Jornal voice Solta DJ Ai, ai, ai Família, cê já tão ligado Cê já tão ligado Cê já tão ligado Ai, ai, ai E vai morrer, e vai morrer E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer Cês querem ver sangue, né? Ai Consequência não porque eu vou te matar Consequência nem eu perder Eu conselho tutelar e vim me procurar Então fica suave aí, eu sou comédia Que com certeza mano agora eu chego e puxo a sua rédea Me ganha um bufistalho, caralho É estranho porque cê não ganha com rima Cê só ganha com tamanho Então fica suave, não muito de assunto Cê só vai ganhar hoje Se senta o céu só cresce junto Então fica aí suave Tá ligado mano que eu chego aqui Espanco nessa base Roda o Brasil inteiro Agora a finis de rir Roda o Brasil inteiro Roda pra vir Perder pra mim Então tá suave Vira a base aí então Que eu chego nessa fita na auto-argumentação Eu não paro nem reparo Mas com certeza eu vejo o tanto do Thiago na frente E já está salho Porque meu modo eu não fico de lado E com certeza eu chego aqui No improvisado Bagulho é louco e sem ladainha Cê não melhora nem sua rima Nem com roupa de letrinha Então fica suave aí moleque Muita calma Não vou te dar o cacete Eu vou trocar a sua fralda Fica aí suave Se eu faço não Bagulho que a foda moleque Que eu chego malado na interpretação Porque o bagulho Verdade é louco Sua mãe não te deu educação Então cê vai aprender na rua Fica aí suave Bagulho não se acaba Não é só uma cidade Passa que é piracicaba Vixe 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 Vamos jogar o cacete no bagulho Será que não tem assim Mas joga no bagulho Ei 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Não é piracicaba Pode ser verdade Mas freestyle é amor Nunca é localidade Então é isso que eu te explico E cê vai ver no mano Que agora no freestyle eu cumprico Conselho do telar Te caçar no compromisso Pode deixar Que eu faço esse serviço Então eu vou te caçar Pode pá Até porque agora Tô pronto pra exterminar Fralda não Na levada Até porque onde eu sei É sua rima Que é uma cagada Isso é verdade Eu te pergunto E cê tá ligado Não é truta Vim pra te bater Cê julga o meu tamanho Isso é verdade Eu te julgo por dentro E cê não tem capacidade Até porque mano É no argumento Freestyle não é tamanho Otário Freestyle é talento Vencerou 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 Eu estou perplexo Por vocês É terceiro round Jurados em 3 2 1 Terceiro round Vai para o ímpar Ímpar Eu começo Terceiro round Bate e volta Quem quer ver batalha Pesada e sangrenta Mão pro alto E grita o seu crânio Me mata a sorte DJ Agora quero ver Agora quero ver Vai me caçar Essa MC não sei Só que eu sou Se você vai me caçar Isso é Freestyle Não é Pokémon GO Então fica suave mano Porque você é só da Bleft Volta pra sua casa Joga lá o seu Minecraft Babi Minha foda Chega no experimento Vai lá e cafina o seu talento Por que que não tá tendo Meu irmão Tá ligado Essa fita na autocessão Que bagulho é muito rápido Tá ligado Meu irmão Chegou nessa fita Já te pisou Que resistião Minecraft pode ir pra vacilão Bloco em bloco Construa o seu caixão Então vai confusão Fala pra tudo tudo Tá aqui hoje Aqui tu vai pro chão André Porque eu faço improvisada Minecraft Sua mente é quadrada Você é muito feliz Eu acho que o meu Tô tudo conceitou E agora tá com defeito Vai virar Vai virar Então assim Vai virar Vai virar Então assim Vai virar Vai virar Por que? Por que? Que bagulho aqui Parceiro É muita treta Minecraft Racha a cabeça Passa sem picareta Então fica suave Aqui no meu critério Bloco em bloco A sua ideia Bloco em bloco O meu império Até falou de picareta Só que esse cara É um careta Até porque eu faço rap Eu sou estudante A sua é de madeira A minha é de diamante O seu Porque é o bagulho, eu te furo igual um cacto de diamante, irmão É metal, então é galáctico Então fica isso, o avião tá ligado com o bagulho aqui nessa sessão Porque na real você é só fulgante, esteira Diamante no caralho, vale a malha, vale a malha, vale a malha Na real você travou, não procedei, até porque agora eu já te explico pra você Eu faço o que está ali, é sem desmerecer Galáctico, já tô vendo o ET Ai, Senhor Jesus, faz barulho, caralho Essas é as ideias, amor, essas é as ideias Ai, eu não queria estar na pele de vocês, vocês se viram, tá ligado? Pela ordem É quarto round Pela ordem, quarto round não existe, lembrando Pela ordem, vocês ouviram, vocês se viram Barulho para Jó Barulho para Tiago Você é louco, tio 1x0 Tiago por vocês Jurados em 3, 2, 1 Tiago